E estamos começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de comprinhas do Shopee. Acabei de abrir um pacote que chegou do Shopee aqui na minha casa, então pensei, já tem alguns produtos, né, alguns itens que chegaram por esses dias, vou reunir todos eles aqui em vídeo e já mostrar pra vocês. Tem coisas variadas, tá, a maior parte é produto de beleza, o que geralmente eu seleciono pra trazer pra cá, mas já que chegou esse pacote hoje, já vou aproveitar e mostrar pra vocês que é o quê? É um conjunto de travesseiros. Esse daqui tá fechadinho, ainda não tirei, já que ia mostrar pra vocês. E o outro eu abri e está aqui. Olha, não dormi com ele ainda, não sei dizer se é bom ou não, mas ele parece bem macio. Olha só a altura dele. Eu já comprei diversos tipos de travesseiro, aqueles da NASA, inclusive, que não presta, gente, não presta. E aí eu estou procurando há muito tempo um travesseiro legal. Esse daqui tinha bastante, bastante vendas no Shopee, né, você pode ver ali nas avaliações quantos pedidos foram feitos. E o pessoal, no geral, gosta bastante, então eu comprei pra aproveitar. Tinha um pack com quatro e um com dois. Eu comprei o de dois porque eu fiquei com medo de não prestar, e aí eu comprei o de dois, mas eu acho que eu vou comprar mais dois sim. Aparentemente tá bem macio. Passada a compra aleatória, vou partir então pras compras mais voltadas aí para o universo da beleza e afins. Eu comprei aqui um produto da Principia, sempre vejo anúncio da Principia no YouTube, principalmente, e aí eu sou um pouco influenciável, confesso, mas sim, eu gosto de pesquisar um pouco sobre o produto e tal, vi que tinha boas resenhas. Tem uma loja oficial da Principia no Shopee, então aproveitei o dia lá que tinha cupom para lojas oficiais, e comprei. Esse aqui é um produto bem interessante, eu gostei do tamanho, aqui vem 350 gramas, parece render bastante. Esse daqui é um gel de limpeza facial. Diz que tem 13% de mix de tensoativos, o que é isso? Não sei. 2% de ácido salicílico, 5% de glicerina, e diz que é para reduzir a oleosidade, acne, poros deslatados, dilatados, textura irregular e a perda de vício. Então, achei interessante. Eu usei só uma gotinha para experimentar, porque eu ainda tenho um pouquinho de gel de limpeza, e eu gostei muito, eu senti que deu uma limpeza profunda na pele, até parecia que eu tinha esfoliado. Então, gostei, preciso usar mais, para indicar efetivamente ou não, mas eu já vi outros produtos lá que eu quero testar, e eu achei um preço bem interessante, tá? Esse aqui estava 45, se eu não me engano, e eu paguei 38 com o cupom. Eu achei o preço interessante, considerando que é um produto de skincare, geralmente é um pouco mais caro. Sem contar que eu acho que vai render bastante, tá? Esse tamanho de embalagem aqui, é difícil a gente encontrar um gel de limpeza, geralmente, pelo menos os que eu comprei, eles são menorzinhos. Vou testar e aí vou falando para vocês durante os vlogs. Gente, o que eu gostei foi a caixa. Veio nessa caixa aqui, com esses chips. Gente, eu queria comer isso aqui. E veio tão lindo, assim, com a embalagenzinha, tão aesthetic, então vou tirar uma fotinho e postar aí como capa de Reels, alguma coisa assim. Daí eu comprei um produto, eu ainda não usei. Na verdade, a maioria dos itens eu não usei, porque chegou semana passada, tudo meio junto. Chegou no sábado, hoje é uma segunda-feira, então estou gravando para vocês. É este sabonete aqui de açafrão, que diz que ajuda na redução dos pelos. Eu comprei para usar no braço, para ver se funciona ou não. Mas é o que eu posso dizer para vocês, que é muito, muito cheiroso. E o que eu achei interessante, é que vem em uma embalagem de vidro. Então, isso aqui a gente pode reutilizar depois. É uma embalagem muito bonita, gostei bastante. Aquela cara de produtos de botica, mais antigos, né? Um ar, assim, meio vintage. Eu gostei muito. E veio também a caixa super perfumada. Vem sempre um recadinho, né? Essas lojas que são mais handmade, assim, de produtores pequenos, a gente vê que tem um cuidado na hora de entrega. E aí veio um mimo aqui. Gente, esse sabonete é muito, muito cheiroso. Esse daqui é um sabonete de água de arroz. E é uma delícia. Dá até pena de você usar. Mas já que veio, vamos experimentar, né? Daí, gente, eu comprei uma duplinha aqui para usar junto. Primeiro eu vou mostrar para vocês esta lapiseira aqui. Uma lapiseira retrátil para olhos. Essa aqui eu comprei da Bruna Tavares. E essa minha aqui é na cor marrom. Dá um medinho quando a gente abre assim, né? Mas eu acho que todo mundo tem a mania de abrir quando vê um produto assim retrátil. Ó, vem bastante. Eu gosto bastante de lápis para olhos. Na verdade, eu usava sempre um da Quindice Berenice. Mas já que ia fazer compras no Shopee, vi essa daqui lá. Então, eu pensei em experimentar. Eu já tenho outros produtos da Bruna Tavares. Tenho gostado bastante. E o que eu faço basicamente é passar aqui, ó. Gente, aqui aos cílios. Tem dia que eu não passo nem máscara para cílios. Eu uso só aqui em cima o lápis. E eu acho que já dá uma baita diferença. Eu estou usando ela hoje. Eu passo aqui, ó. Do meio para o canto. Só para dar aquela engrossadinha, assim. E eu acho que fica bem suave. E não quis comprar no preto. Eu gosto de usar no marrom. A que eu tinha da Quindice Berenice era no marrom também. Só que esse daqui é um marrom bem escuro, tá? Se você passa na mão, assim, parece quase preto. Mas, ainda assim, tem uma diferença, né? Não é um preto total, assim. Ela é bem macia. Eu gostei. No geral, eu gostei. Eu estou usando agora o dia inteiro. Não achei que borrou. Não está um dia, assim, tão quente. Então, não vou saber dizer para vocês nos dias, assim, de altas temperaturas. Mas, no geral, eu gostei, tá? Sim, conta que a embalagem é lindíssima, né? A identidade visual dos produtos da Bruna Tavares é excepcional. E aí, tem uma máscara de cílios marrom. Essa aqui é dessa marca Dalla Makeup. Já ouviu falar dessa marca, mas eu não tinha nenhum produto. E eu estava procurando uma máscara de cílios marrom. Por quê? Por pura influência da internet, né? Essa daqui é um marrom bem claro. Eu não sei se as outras são um pouco mais escuras. Então, eu acho que eu não sou exatamente o público-alvo desse produto aqui. Porque eu acho que é para quem tem cílios, assim, mais clarinhos. Que quer deixar só um aspecto de natural. No meu caso, eu acho que apagou os cílios. Eu estou usando ela hoje. E deixa eu tentar virar, assim, de lado para vocês verem. Eu acho que não vai dar para perceber, assim, em vídeo. Mas eu tenho a impressão. Claro, dá para ver que tem algo ali. Mas eu não sei. Eu acho que ele deu uma clareada. Como eu disse, usei só uma vez. Chegou sábado. Eu não vou conseguir dar um super feedback para vocês. Mas, de repente, se você tem aí um cílio castanho, um cílio mais clarinho. Talvez que é só dar uma realçada. Pode ser que fique interessante. Vou seguir usando, até mesmo porque máscara de cílios na primeira usada, a gente não consegue ter uma noção de como funciona. E aí, eu vou falando para vocês durante os vlogs. Teve um preço bem contra. Eu acho que foi R$24,00 e alguma coisa. Então, para testar, eu acho que está ok. Eu queria uma da Avon, que eu tinha visto resenha. Porém, a da Avon eu não achei em lugar nenhum. Você está em falta. Se eles já tiraram de linha. E aí, eu comprei essa daqui mesmo. Comprei aqui um reparador de pontas da Brahe. Este produto aqui tem 60ml. Eu já comprei uma vez um kit de shampoo e condicionador e máscara. Só que era travel size, né? Aquele tamanho para a viagem da Brahe. E o cheiro era maravilhoso. A performance também era muito boa. E aí, eu vi esse daqui no Shopee. E eu pensei em comprar para testar. Esse cheiro aqui também é muito bom. É outra linha. Não é a linha que eu usava. Essa aqui é da linha Essential. Eu usava a linha Divine. Porém, os produtos da Brahe têm um preço mais elevado, né? Para acompanhar a performance deles. Esse aqui eu comprei por quê? Eu, com esse meu cabelo curto aqui, todos os dias eu preciso passar a escova secadora. Não só para secar, mas também para dar uma modeladinha nas pontas. É que agora ele já deu uma caída. Então, não necessariamente eu vou estar com o cabelo molhado. O que eu faço? Eu passo um protetor térmico, né? Na área aqui, onde eu vou passar a escova. E eu vou e modelo. Então, ele dá uma molhadinha no cabelo para poder ajudar a modelar. E também, não agredir tanto o fio. É para isso que eu uso. Como era da Brahe, eu queria experimentar. Mas essa técnica, né? Entre aspas, eu uso com qualquer tipo de protetor térmico. Só usei uma vez, porque, como eu disse, chegou sábado. Usei ontem. Não posso dizer exatamente os efeitos dele a longo prazo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que ele é extremamente cheiroso. É um fluidozinho, tá? Então, ele não pesa no fio. Passei até um tanto considerável. O meu cabelo é oleoso e eu não senti que pesa, tá? Então, nesse aspecto, eu achei bem positivo. Gostei dessa compra. Vou falar de uma compra um pouquinho aleatória agora. É um tipo de coisa que eu gosto de comprar no Shopee, que é livro. Esse aqui, inclusive, é um livro usado. Ele veio assim. Eu não abri ainda para vocês verem como ele é. Inclusive, eu já vou abrir aqui. Que aí, a gente vê o estado do livro. Olha, pelo que eu vi, ele está em excelente estado. Ele está com um leve marcadinho aqui, ó. Mas é coisa de nada. Esse livro aqui, em específico, eu vi algumas resenhas no YouTube. Fiquei com vontade de ler. Mas eu vi que ele estava um pouquinho caro na Amazon. Então, eu fui procurar no Shopee para ver se tinha alguém revendendo. E eu comprei ele por um precinho bem amigo. Então, eu achei excelente. Esse livro aqui é da Intrínseca. Se chama O Amor Não Morreu. E pelo que eu sei dessa sinopse, é pouca coisa. Mas a protagonista aqui do livro, ela tem o dom de falar com os mortos. E aí, vai acontecer um evento na vida dela, que ela vai precisar voltar para a casa dela. Sabe? Nessas cidadezinhas, assim, pequenas. Estilo Gilmore Girls. Eu adoro. E aí, eu acredito que o par romântico dela é um moço, assim, que ele não está, assim, exatamente vivo. Então, eu fiquei curiosa para ver como se dará esse enredo. Vi algumas resenhas de pessoas que eu gosto de acompanhar os canais. As pessoas gostaram, então, eu aproveitei para comprar. E esse livro aqui específico, ele tem uma textura, mas é muito boa. Eu nunca vi nenhum livro com essa textura aqui. Então, fica a dica para vocês também, que gostam de ler, procurar no Shopee. De vez em quando, tem gente vendendo lá obras que, às vezes, estão em alta, assim, em tendência. Por um preço bem mais legal. Esse livro aqui específico era o último, né? Eu comprei em um sebo. Vou tentar achar um link que tenha um precinho aí mais amigo. Mas a ideia mesmo é indicar essa questão de você conseguir comprar livros aí por um preço mais interessante. Essas foram as comprinhas de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like para mim. Se inscreva no canal para não perder nadinha. Aqui a gente tem vídeo duas vezes na semana. Beijão. Deus abençoe.